Após uma hora e meia de viagem, Guilherme Longo retornou a Barretos no início da noite de quarta-feira após prestar depoimento de mais de cinco horas na DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão Preto Em sua chegada em Barretos, um pequeno grupo de manifestantes o aguardava na Delegacia da Rua 12 com avenidas 17 e 19 no centro O que não faltou foi xingamentos e protestos Vai fazer com a criança, vai com o homem do seu tamanho, pô, vai O suspeito está com prisão decretada e foi recolhido em uma das celas da cadeia anexa à seccional de polícia de Barretos